Nada! Tá 11 negativo ainda, né? Tá! Dá a acelerada mais aí, vai! 2.800 giro! Vamos olhar lá dentro o que é que aconteceu! Certo, tô descendo! Rapaz! É duro! Fizemos 20 testes, mas descobrimos que o regulador de voltagem do alternador de 24 volts do motor de bombordo de 150 amperes não está funcionando não está acendendo Fizemos todos os testes, trocamos as peças de um motor no outro e com isso ficou confirmado a causa da falta de geração de energia Agora é conseguir a peça Onde vai se conseguir a peça? Só Deus é quem sabe! Um abraço! Tchau! 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 Tchau. Tchau.